No programa de hoje nós vamos conhecer as aulas de tênis oferecidas pela Secretaria de Esportes. O Flávio coordena a modalidade do tênis aqui em Barueri e vai explicar como é que ela está constituída, que pessoas que podem participar dessas aulas. É uma modalidade que nós temos apenas a idade mínima de matrícula, que são alunos de 7 anos e não tem limite de idade. O aluno não precisa se preocupar com o material, então é um gasto a menos que o aluno não precisa se preocupar. E por que o tênis tem poucos alunos em relação às demais modalidades? Excelente pergunta, porque existe ainda as pessoas acreditarem que o tênis é um esporte elitizado. E não é bem assim, é um esporte totalmente democrático, meninos e meninas, adultos, crianças. Então as pessoas precisam conhecer essa modalidade, que é uma modalidade que traz diversos benefícios. A socialização entre os participantes é um dos principais objetivos do tênis. Professor William, conta para nós, é isso mesmo? Sim. Aqui como é um projeto que a gente visa a formação da criança, cidadão, a parte dele interagir com os colegas, respeitar os colegas, ter limites, saber o perder ou ganhar, é o mais importante, é o que ele aprende durante as aulas. E fora isso, evidentemente, tem os benefícios físicos. Nós temos coordenativos, então a criança aprende a lateralidade, noção temporal, espacial, ajuda no desenvolvimento, tem a modalidade em si, que ela aprende as regras, aprende o jogo. Então tem toda essa parte dentro da aula. A Joana tem 11 anos e faz aulas de tênis há meio ano. Joana, o que você acha das aulas? Ah, eu acho bem divertido, é animada a aula. E mudou alguma coisa depois que você começou a fazer as aulas? Mudou, eu fiquei mais atenta, fiquei mais animada, mudou bastante. No programa de hoje a gente mostrou para vocês as aulas de tênis. A gente fica por aqui. Tchau, pessoal, até a próxima!